Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vim só pra trazer algumas atualizações a respeito do meu projeto sobre o mundo aberto que eu estava fazendo no Construct 2. Bom, basicamente, eu dei um tempo daquele projeto, dei uma pausa, digamos assim, tirei um pouco de férias, porque já fazia mais de um ano que eu estava meio que ininterruptamente trabalhando, naquele projeto específico, e eu tinha começado completamente do zero, nunca tinha programado nada na vida, então durante todo esse ano eu trabalhei no projeto do mundo aberto, no dominó, e bem, eu aprendi muito no processo, mas eu resolvi tirar umas férias pra dar uma descansada, meio que relaxar um pouco a mente, e enquanto isso eu resolvi trabalhar num projeto paralelo, que eu estava criando, eu estava meio que pensando a respeito dele enquanto eu fazia o jogo de mundo aberto. E assim que eu tirei férias, eu dei uma descansada de uma semana e já comecei a trabalhar nesse projeto novo. E eu não sei quanto tempo vai levar ainda pra eu terminar ele, mas eu já estou num processo de criação, e particularmente eu estou num processo de criação de roteiro agora, eu não posso mostrar muito sobre ele, mas assim, basicamente o visual, eu mantive muito do visual que eu estava fazendo pro dominó, pro mundo aberto, que é basicamente também pra compensar tempo, né, já que eu tô, eu não queria começar um projeto completamente do zero, então eu resolvi pegar muitas das coisas que já estavam meio que prontas. Nesse momento eu estou fazendo o roteiro, como vocês podem ver, ele já tá com 56 páginas, é um roteiro bastante parrudo, mas eu não terminei, acho que tá na metade da história no momento. Muitas das coisas do roteiro é coisas de construção de mundo, de lore, do jogo, enfim. Eu espero que eu consiga trazer novas atualizações em breve, porque eu confesso que muito do roteiro tá me pegando muito tempo, porque é um roteiro bastante complicado de escrever, tem sido até o momento, né. Eu escrevo em torno de uma página por dia, ou menos, né, porque a montagem da história tá sendo bastante demorada, mas eu espero que muito em breve eu tenha terminado já o roteiro, em torno de um mês, mais ou menos, e daí eu posso começar a trabalhar no mundo e realmente trazer atualizações sobre o meu novo projeto, que ainda não tem nome. Então é isso, muito obrigado, espero que vocês continuem acompanhando aí, apesar de que eu dei essa pausa no meu projeto atual, e espero que vocês continuem firmes aí pra acompanhar um novo desenvolvimento, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.